Ai, os caras estão muito trancos, ai ai Vai se fuder, quero beber meu drink e ficar feliz Vamo tomar uma celular Eu não sei, não importa A gente acabou de encerrar o nosso programa Tchau, 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 vai embora, acaba esse programa Eu quero me embriagar sem ninguém me julgar Eu quero beber com o Diogo e dar um abraço nele e falar Te amo, eu te amo, você é maravilhoso